E como nós vimos, essa mulher que está sendo ameaçada e não consegue a medida protetiva de urgência, a gente vai saber agora como é que isso funciona. Para saber mais informações, já vem aqui comigo na tela do Cidade Alerta, a doutora Fabiola Ariadne, já está aqui comigo. Ela é presidente da Comissão da Mulher, aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, da OAB. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Douglas. Tudo bem. Doutora, que triste, né? Primeiro, antes de tudo, é muito triste a gente ver a situação, o que está acontecendo, porque olha só, só na chamada inicial aqui do jornal, três fatos de agressão, de morte contra mulheres. Isso já é um absurdo maluco. E aí a gente tem dispositivos de proteção, como a medida protetiva, que o nome já fala. E aí um magistrado como esse não dá o direito, nem dá o direito, é conceder o direito. O que uma pessoa pode fazer numa situação dessa? É lamentável mesmo os números de violência que a gente tem visto nesses últimos tempos. E a Lei Maria da Penha, ela veio para trazer essas medidas protetivas, para realmente trazer efetividade à proteção que a lei garante a qualquer tipo de pessoa que seja vítima desse tipo de violência física, psicológica. Então, a pessoa, ela tem o direito de receber essa medida. Ela precisa receber essa prestação jurisdicional. Doutora? Então, quando... Oi? Quais seriam, assim, para ser bem didático para o pessoal, os requisitos básicos? Por exemplo, a mulher, na primeira agressão, seja agressão física, psicológica, na primeira agressão ela já pode pedir a medida? Quais seriam os requisitos básicos? Ela pode pedir em qualquer sinal de violência que ela veja, que ela se sinta aquada, ela já pode pedir. Ela deve procurar um advogado e o advogado pode fazer esse pedido judicialmente, ou ela pode ir direto na delegacia. O Ministério Público também pode pedir, a Defensoria Pública também pode pedir. Nós temos várias medidas protetivas que podem ser designadas para a pessoa se sentir mais protegida. A primeira, realmente, é o afastamento do lar, caso o agressor e a vítima morem juntos. Então, a medida mais efetiva hoje é afastar do lar, mas também a gente tem a proibição... Vamos por partes, porque é muito interessante o que você está me falando. Dentro dessa primeira, o afastamento do lar, aí tem muitas vezes que a mulher é dependente economicamente do marido. O cara é o dono da casa e ele fala para ela que o quê? Eu sou dono da casa. Nesse caso, mesmo ele sendo dono da casa, se pedir a medida protetiva, ele é afastado ou não? Sim, ele é afastado e, inclusive, o advogado pode pedir a designação de verba alimentar para essa mulher. Entendeu? Então, na hora, ele pode fazer esse pedido também. O juiz pode deferir já a prestação de alimentos, para ela não ficar sem finanças, né? Sem as finanças dela, que já é dependente do marido. Então, ele pode ser afastado do lar e ainda obrigado a prestar essa verba alimentar. Interessante demais o esclarecimento, hein, pessoal? Atenção! Interessante demais. Além dessa, do afastamento do lar, quais são as outras? Proibição de chegar perto da vítima. Então, hoje, a gente tem também aquele mecanismo de que a pessoa fica com o botão antipânico. Pode ser conferido também esse botão antipânico para a pessoa. Proibir ele de entrar em contato com qualquer meio. A gente evitar até mensagem para parentes, para os filhos, para amigos. Não causar nenhuma inoportunação à vítima. Então, também tem essa medida que pode ser pedida. Doutora, agora tem o seguinte. Vamos jogar a linha, para ser bem sincero. Medida protetiva, eu sempre falo isso. Não é colete à prova de balas. Não. A senhora, como advogada, o que a senhora instrui as mulheres vítimas de violência e que vão ali e conseguem uma medida protetiva? Todo cuidado é pouco, né? Exatamente. Como a gente viu na reportagem, gente, no primeiro minuto, no primeiro demonstração de uma agressão física, a gente tem que pedir socorro e pedir ajuda. Então, se afastar do agressor é a primeira medida. E não deixar se levar pelo ciclo da violência, que é a agressão, pedido de desculpa, não vai acontecer novamente e continuar com a pessoa. Essa é a primeira medida que qualquer pessoa que sofre uma agressão tem que ter em mente, se afastar. Agora, doutora, tem outra coisa também. Eu vi que passou alguém fazendo barulho. É normal, é assim mesmo. E a jornal ao vivo é assim mesmo. Se a mulher for agredida, ela consegue uma medida protetiva, tudo certo. Agora, no caso dessa mulher, que ela não conseguiu, o que se faz quando a lei não te abraça? Ela vai ter que recorrer e eu tenho certeza que o tribunal vai ser mais sensível ao caso. Nós temos que julgar os casos de violência física contra as mulheres, de ameaça, à luz da lei Maria da Pen, que ela garante a eminência da proteção, a de vítima, na hora, em 24 horas. Inclusive, hoje, até a autoridade policial, nas comarcas que não tenha juiz no dia, pode conceder essa medida protetiva. Então, um policial pode conceder, um policial militar. Então, eu acho que essa medida deve ser revista pelo Tribunal de Justiça. Doutora, fora a brincadeira, eu sei que o assunto é sério, mas a senhora, como advogada experiente, quando a moça foi, tanto a moça quanto o rapaz, foi iniciar o relacionamento, buscar um advogado em uma consulta básica e antecedentes, vale a pena? Vale, vale a pena, sim. Hoje, a gente está vendo, tem vários memes, inclusive, falando moça, começou a namorar, pesquise o nome do homem no Jus Brasil. É válido. A gente tem que ter referência com quem a gente está se relacionando, porque está sendo cada vez maior o número de relatos. A gente nem dá para saber se está sendo maior o número realmente de agressão ou se as pessoas estão denunciando mais. Não dá nem para a gente ter essa noção, porque o número está tão grande e a gente antes não via as pessoas tomando as atitudes, que a gente não pode nem fazer uma conclusão, mas é necessário, sim, a gente ter cautela, ficar alerta aos sinais de agressão, de impulsividade, de raiva. O primeiro tapa, a gente não pode admitir o segundo. Sofreu qualquer tipo de violência, gente, até psicológica, violência psicológica, chantagem, não continue o relacionamento. A chance de continuar e desencadear agressão físico e até um feminicídio é real e existe. Muito obrigado, doutora, pela forma didática e simples de explicar um assunto tão sério. Obrigado mesmo. Cidade Alerta está sempre de portas abertas. Obrigada à disposição. Boa noite. Obrigada. Obrigada.